Fala galera do 20 Brasil, trazendo discos bem legais aqui pra vocês, começando com um teste press muito legal aí pra galera que curte house, tá aí ó, Afromedusa Passilda, esse é o melhor remix, Nelly Kane Beach Ball, Culture Beach, Steve Visor e Cash, Wayne Home The Promise, Sir Rony Europeu de capa, Inner City Big Fun, Konkan Novin de capa, Donna Summer, Hudson, Back Together, Mais Um House, Behind The Wheel, tudo disponível na 12 Intes Brasil, vai lá!